A Vila Progresso tem aproximadamente 2.600 habitantes, já a Vila Macedônia por volta de 1.500 habitantes. Ao todo, a Enrique tem aproximadamente 9.000 habitantes. Desses 9.000, 5.000 e poucos são eleitores. Já votam a partir dos 16 anos. Nesse ar puro, nesse vento, poder viajar por essas tantas comunidades ribeirinhas, por esse mundo do meu Deus. Ainda ganhei uns limões aqui. E agora o barco aqui. Barquinho aí, barco de pescador. Com certeza é barco de pescador aqui, coberto de palha. Uma pequena loja aqui. Olha aqui uma mini serraria. encosta aqui. Agora uma moinha na frente. E assim vai. A passarela aqui está razoável. Na verdade, a energia daqui é do linhão. Mas como eu já falei, falta muito. As casas são todas numeradas. Algumas casas têm sinal da Sky, né? TV a cabo, enfim. Por aí vai. Está cheirando pão. Deve ter padaria por aqui, por perto. Com certeza.